A CIDADE NO BRASIL Saciai os vossos filhos, ó Senhor Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder Saciai os vossos filhos, ó Senhor Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lhe dais no tempo certo o alimento Vós abris a vossa mão prodigamente E saciais todo ser vivo com fartura Saciai os vossos filhos, ó Senhor É justo o Senhor em seus caminhos É santo em tobra-obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Saciai os vossos filhos, ó Senhor Amãe 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 Legenda Adriana Zanotto